A polícia militar apresentou em Belo Horizonte o batalhão que será responsável pela segurança durante a Copa do Mundo São cadetes, aspirantes a oficiais, praças dos cursos de sargentos, soldados em formação e oficiais da PM A primeira experiência dos militares foi na Copa das Confederações no ano passado E não deixaram a desejar Agora, eles vão atuar em sintonia com os outros órgãos que compõem o sistema de segurança da Copa Treinado para atuar em terrenos específicos em torno do estádio, pontos turísticos da cidade, aeroportos, hotéis Então é importante porque aumentará o nível de prestação de serviço nesses locais Locais que estarão com o maior número de pessoas circulando do que comparando ao dia a dia normal da cidade Todo o efetivo da Polícia Militar Mineira estará em ação durante a Copa do Mundo Respeitando apenas as escalas de folgas e descanso As férias programadas para o período foram adiadas Segundo o comandante-geral da corporação, a expectativa é de que mais de 12 mil homens sejam empregados apenas nos eventos da Copa Além do Mineirão, a PM fará a segurança dos lugares onde houver concentração de torcedores E dos locais em que estarão profissionais em serviço Tudo isso sem se descuidar da capital É necessário manter a mobilidade na cidade Esse é um grande desafio Fazer com que as pessoas circulem Não só as pessoas que estejam envolvidas no evento A cidade não para As pessoas precisam de socorro Os hospitais precisam ser acessados Os locais de prestação de serviço em geral precisam ser acessados E a Polícia Militar tem esse objetivo De garantir a mobilidade na cidade Com relação a quebradeiras Isso realmente o ano passado aconteceu Mas nós devemos enfatizar que aconteceram prisões Várias pessoas foram presas No dia 26, mais de 70 pessoas foram presas Inquéritos foram abertos E essa tolerância é uma tolerância relativa As pessoas que arriscam a cometer os delitos Devem saber que estão também assumindo responsabilidades